Olá pessoal, é muito bom para mim poder participar do programa Diante do Trono. Que saudade, estive apresentando esse programa durante tantos anos e agora estou vivendo um tempo novo na minha vida. Meu marido está estudando, estamos morando nos Estados Unidos, mas pode ter certeza que toda vez que eu vier ao Brasil, como estou aqui passando alguns dias, a gente vai dar um jeito de gravar uma mensagem e participar um pouco do programa. Um beijo para Ana Paula Nóbrega, para o Israel, para todos do grupo, para todo mundo da produção que tem feito o programa continuar e tem sido uma bênção. Às vezes estou acompanhando pela internet lá de Dallas e posso ver que o programa tem sido uma bênção, graças a Deus. Hoje o privilégio é meu de fazer a mensagem. E eu quero que você acompanhe aqui no livro de Jeremias, no capítulo 18. Diz assim, Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, Desponte e desce a casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci a casa do oleiro e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Bem, Deus disse para Jeremias descer aonde o oleiro trabalhava ali com a roda, fazendo um vaso e que ele prestasse atenção naquela cena, porque Deus ia trazer uma mensagem através daquilo que ele iria ver. E nós podemos também imaginar na nossa mente as mãos de um oleiro trabalhando a massa, forjando um vaso, de repente o vaso se estraga e ele começa a obra ali de novo e o oleiro não desiste, né? Até ver o vaso terminado, o vaso apropriado para a função para a qual ele está construindo. E meditando sobre isso nos últimos tempos, Deus tem falado muito ao meu coração que Deus está fazendo uma obra. A obra de Deus, às vezes a gente pensa, é a obra que ele faz através de nós. Ah, Ana Paula canta, Ana Paula prega, Ah, o pastor fulano de tal, grande obra, não é? Multidões. Quantas pessoas perguntam para mim, para qual maior público você já ministrou? Eu sei que essas coisas chamam a atenção da gente, é do ser humano. Números, exposição, influência, fama. Mas Deus tem me falado cada dia mais que a grande obra não é essa que aparece através de nós. Seja ela, qual for a obra que Deus tem te encarregado fazer, a maior obra não é essa. Mas é a que ele está fazendo em nós. A que ele está fazendo em nossas vidas. E muitas vezes a gente não gosta. A gente barra, mas a gente fica reclamando. Que isso? Oleiro, está apertando muito. Oleiro, você está amassando muito. Que isso? Para de pegar as pedrinhas dentro da massa. Para, para, está me incomodando. Não, acaba logo essa obra. Me usa logo. Ah não, está muito devagar. E essa água fria que você está jogando em mim? E a gente reclama. Ah, mas eu não queria ser dessa forma. Eu queria ter a forma do outro vaso. E a gente tem tantos argumentos. E eu quero que você vá comigo para Romanos no capítulo 9. Onde a gente lê o seguinte. 9, 19. De que se queixa ainda? Quem jamais resistiu a sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez. Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Ou seja, o vaso é feito da forma e para o propósito que o oleiro decide. E o oleiro é quem manda o barro e só se submete para que se transforme no vaso que o oleiro sonha, que o oleiro projeta, que o oleiro quer que ele se torne. Então nós temos que parar de discutir, parar de discutir com Deus e reconhecer como o salmista diz, né? O Senhor é Deus e nós somos... O Senhor é pastor e nós somos ovelhas do seu pastoreio, do seu rebanho. Tu és o oleiro e nós todos obra das tuas mãos. É realmente nós nos humilharmos na presença de Deus, nos sujeitarmos a Deus e nos rendermos. Eu me lembro, falando com você sobre isso, do apóstolo Paulo. Quando ele se converteu, Jesus apareceu para ele, Paulo, todo imponente, todo importante, cheio de títulos, de conhecimento, caiu do cavalo. Caiu do cavalo, já ficou prostrado. Ficou cego diante da luz do Senhor. E o Senhor disse para ele naquela visão, Paulo, Paulo, dura coisa é recalcitrar isso contra os aguilhões. O que é o aguilhão? São coisas pontudas e Paulo ficava se debatendo, perseguindo os cristãos, indo contra o próprio Deus. Olha, não adianta você se debater contra Deus, você só vai se ferir. Dura coisa é você recalcitrar contra os aguilhões. Deus tem uma vontade para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. Ele é Deus, Ele é o oleiro. Você é barro, você é massa, você tem que se submeter e eu te garanto que o processo vai ser mais fácil se você simplesmente se entregar e se render. Se render. E deixar Deus amassar, deixar Deus dar forma à sua vida segundo a sua vontade. Nós podemos ver também que essa grande obra que Deus está fazendo, ela é uma obra dentro de nós, muito maior do que através de nós. Se nós lermos aqui em Romanos mesmo, no capítulo 8, diz o seguinte, o verso 28, O primeiro versículo que eu li, muita gente sabe de qual? Todas as coisas cooperam. Para quê? Para o cumprimento do propósito de Deus. E qual é esse propósito? Que nós sejamos conformes à imagem de seu filho. Eu quero te dizer isso. Deus está trabalhando na sua vida como o oleiro trabalha o barro, formando um vaso segundo o seu querer para o seu propósito se cumprir. Mas sabe qual é a forma que ele está dando a esse vaso? Sabe qual é a obra que ele está trabalhando na sua vida? E ele vai fazer com que todas as coisas cooperem juntamente, contribuam juntamente para que isso aconteça? A obra maravilhosa que o oleiro está fazendo é transformar a mim, transformar a você, a imagem do seu filho Jesus. Quando eu saí do Brasil para morar ali em Dallas, deixei muita atividade, deixei muito conforto, muita estrutura ao meu redor, minha família, meus amigos, minha língua, minha comida, minha cultura. Fui para um lugar distante, um lugar que não é meu, eu não pertenço, não me pertenço, é um novo ajuste, não é fácil. Mas eu pude me submeter tranquilamente, sem recalcitrar, sem resistir contra os aguilhões. Mas por que? Eu pude saber, é a vontade do Senhor. E ela é sempre boa, perfeita e agradável. Eu posso confiar na vontade de Deus para mim. E quando eu cheguei ali, eu levei um choque de parar de fazer e simplesmente ser. Porque ali, a maior parte do tempo, eu estou cuidando da minha família, cuidando da minha casa, enquanto meu marido estuda. Está sendo um tempo totalmente novo. Eu falei, ops, deixa eu prestar atenção, o que Deus está fazendo nesse tempo? E eu pude perceber o valor da grande obra de Deus. Não é cantar, não é estar diante de multidões, mas é perceber o molde que Deus está trazendo para o meu interior. Ele está me transformando. Ele está trabalhando no mais profundo do meu ser. Tirando todos esses apoios, Ele me fez enxergar muito mais. Esta que é a grande obra que Ele está fazendo. A transformação do meu caráter, dos meus valores, para que eu me torne mais parecida. Cada dia com Jesus. Eu queria ter tempo, mas eu só vou citar para você. Lá em Filipenses 1 diz assim, Aquele que começou a boa obra, há de completá-la. A cada dia, o Senhor vai completar a grande obra de nos tornar semelhantes a Jesus. Ainda que amasse, ainda que doa, ainda que não seja confortável. Vamos nos render como barro nas mãos do oleiro. Amém? Deus abençoe. Muitas saudades. E é muito bom poder compartilhar com você um pouquinho essa mensagem. A palavra do Senhor. Até a próxima.